Tá achando que eu sou que eu sou otária? Vem lá da zona só querer fazer graça comigo, é isso? Eu, hein? Desde quando? Não tu realizou minha sofrer nada? Vamos relembrar aqui. O que que cê fez ontem? Bom, ontem eu entrei na internet num site de sacanagem. Antes? Entrei na internet, tomei um banho gostoso... Antes! Saí de sacanagem, tomei um banho, pulamos cordas no seu quarto. Com quem? Batendo? Com você e com o Maquin. E ficou como? Suado e sem fôlego. Olha aqui! Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... 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 E...